Stray, o jogo do gato, foi lançado finalmente no Nintendo Switch e hoje a gente vai dar uma conferida como o jogo tá se comportando aqui no Switch Lite. Antes da gente dar aquela olhadinha, já deixa aquele joinha que fortalece o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, aciona também o sininho pra não perder nenhum vídeo e sem mais enrolação, bora conferir Stray aqui no Nintendo Switch Lite. E pessoal, começou. Eu tô aqui com o bichano. Vou apertar o X aqui. Tem como ele brincar com os gatinhos. Eu joguei esse jogo aqui no Steam Deck. Falta pouco pra eu zerar ele no Steam Deck. É um jogo curto. É um jogo emocionante. Que me surpreendeu bastante. Quando eu vi esse jogo lançado, né? Eu ficava assim pensando, o que que esse jogo tem que o pessoal tem falado tanto dele? E só jogando a gente vai perceber como o jogo é, assim, emocionante. E emocionante no sentido de que traz emoções. Ele realmente mexe com você. O jogo, aparentemente, o gráfico, né? Tá bonito aqui no Switch Lite. É óbvio que a gente não vai ter gráficos de PS5, de Xbox, nem de PC aqui. Mas, no geral, o jogo tá bonitinho. Por fim, eu tinha que dormir junto com os gatinhos aqui. Quando eu falei pra vocês que o jogo tá bonitinho aqui no Switch Lite, tá? Não leve isso como um demérito. Levando em consideração que esse jogo não é um jogo tão levezinho como muita gente pensa, tá? O que fizeram aqui com o Switch foi um ótimo trabalho. Pra quem não tá ligado na história do jogo, a gente joga com o gatinho, que, de certa forma, tem que trazer novamente a vida pro planeta. Até, mais ou menos, o que eu entendi da parte que eu cheguei. O mundo, aparentemente, acabou. E a gente joga com o gatinho que encontra alguns robôs. E esses robôs têm uma certa consciência, né? Têm uma consciência de que o mundo acabou, de que eles estão infelizes, de certa forma, da como eles estão vivendo. E a necessidade de, sem dar spoiler, né? Tentar contornar essa situação. E aí tem alguns bichos, uns monstrinhos, né? Que eu acredito que foram os responsáveis pelo fim da humanidade aí. Vamos pular. Vamos lá. O jogo tá rodando bem. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. As paisagens desse jogo é muito bonita. São muito bonitas, né? Descer. 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 Quero subir aqui também. Vai, gatinho. O jogo tem vários puzzles, né? Quebra-cabeça, que a gente tem que resolver. As interações com os robôzinhos são bem bacanas. Acredito que vocês já perceberam, né? Embora não tenha diálogo ainda, mas o jogo tá todo em português. Os gatinhos vão indo até esse gatinho aqui se envolver com a encrenca, né? Zé ele pra observar. É agora que o bicho pega. Ó, os outros ficarem lá em cima. E esse aqui se fofou. É nesse momento aí que a gente vai encontrando, né? Os robôzinhos aí, tendo interações. Que o jogo realmente começa. Tadinho, ó. Tá mancando, ó. Dormiu. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí testando Stray aqui no Switch Lite. O jogo tá rodando muito bem. Pra quem ainda não teve a possibilidade de jogar esse jogo em outro console ou no PC, dá uma chance pra ele no Switch que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E tá rodando muito bem. O jogo não tá feio. Tá bem bacana. É um bom jogo pra jogar no modo portátil. Beleza? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixa aquele joinha que fortalece aqui o nosso conteúdo. Se inscreva aqui no canal também pra dar aquela força. E eu te vejo numa próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.